Olá, coleguinha, tudo bem? O professor Walter Coelho aqui na área trazendo a seguinte expressão. Expressão com dízimas periódicas e potências aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para você bem fácil, bem simples, certo? Iniciamos aqui essa expressão com o seguinte termo. Temos 0,8 com um tracinho aqui, em cima do 8. Isso significa o seguinte, que aqui temos uma dízima periódica, onde o período, que é o número que se repete, é esse número que fica abaixo do tracinho. Então, o tracinho indica que esse número aqui é o período da dízima periódica. Então, na verdade, temos aqui o 0,888 e assim vai. Temos aqui uma dízima periódica. Menos, aqui temos, ó, menos 3 elevado a menos 2. Olha só, temos aqui uma potência onde o expoente é negativo. Nesse caso, quando o expoente é negativo, temos que inverter a base. Isso mesmo, ó, invertendo a base aqui, ó, vai ficar menos... Esse 3 invertendo vai ficar 1 sobre 3, tá certo? Isso elevado ao quadrado. O expoente fica positivo sobre... Aqui, ó, no denominador temos menos 1 elevado ao cubo. Então, temos aqui, ó, 3 fatores menos 1, que fica, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Regra de sinais, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então, essa potência aqui, ó, vai ficar negativa. menos 1, tá ok? Então, menos 1 elevado ao cubo é igual a menos 1, mais o 0,888 reticências, tá ok? Então, ó, vamos lá. Agora temos aqui, ó, essa dízima periódica, né? 0,888 em cima, reticências, e embaixo também, né? Vamos pegar essas dízimas periódicas, né, e colocar na forma de fração, tá ok? Ó, uma dízima periódica onde aparece só o período, né, não aparece o número inteiro. O número inteiro aqui, na verdade, é o zero, né? E não aparece também o anti-período, o númerozinho que vem antes do período. Então, nesse caso, é muito fácil transformar para uma fração. Como é, professor? Vou mostrar aqui para você, ó. Basta pegar o período, que é o número que está se repetindo, colocar no numerador da fração e no denominador. Você observa, ó, o período tem quantos algarismos? O período é o 8. O período, na verdade, tem apenas um algarismo. Então, o denominador preenche apenas com um 9, tá ok? Menos, aqui, ó, temos menos 1 terço elevado ao quadrado. Bom, esse expoente aqui, ó, serve tanto para o numerador quanto para o denominador dessa fração aqui, ó. Certo? Como temos aqui, ó, dois fatores negativos, né, já que temos aqui uma potência onde o expoente é 2, você fazendo a regra de sinais, né, menos com menos dá mais. Então, aqui, essa potência vai ficar positiva. Então, 1 elevado ao quadrado, 1. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Tranquilo? Então, ficou 1 nono. Esse menos aqui, ó, é esse sinalzinho que está fora dos parênteses aqui, tá ok? Sobre... Aqui, ó, no denominador temos menos 1 mais 0,888 reticências. Aqui vai ficar, ó, menos 1, colocando aqui na forma de fração essa dízima periódica, mais, né, como eu disse aqui, ó, inicialmente, fica 8 nonos. Então, temos aqui, ó, no numerador, temos uma subtração entre frações com o mesmo denominador 8 nonos menos 1 nono. Então, basta aqui, ó, manter o denominador, que é o 9, e operar com os numeradores, subtraindo aqui, ó, 8 menos 1, 7. Olha só, sobre... E aqui, ó, temos menos 1 mais 8 nonos. Bom, muito fácil, muito simples aqui, ó. Você pega o denominador, multiplica aqui, ó, com menos 1, o resultado você soma com o numerador, ficando assim, ó. 9 vezes menos 1 fica menos 9. Menos 9 mais 8 fica menos 1. Então, aqui fica menos 1 sobre... Basta aqui, ó, manter o denominador, que é o 9. Tranquilo. Agora, perceba, ó, que temos uma divisão entre frações. Bom, para realizar uma divisão entre frações, basta repetir a primeira fração, que é o 7 nonos, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. A segunda fração aqui, ó, temos menos 1 nono. O inverso de menos 1 nono é igual a menos 9 sobre 1. Tá certo? Aqui, ó, podemos simplificar, cortando esse 9 com esse 9, sobrando aqui, ó, esse menos 7, menos 7. Olha só. Então, temos que o valor dessa expressão aqui, ó, é igual a menos 7. Beleza? Compreendido aí, ó? Então, é isso aí, ó. Se você compreendeu, deixa aí, ó, seu like, compartilha aí com a sua galera. Um forte abraço, valeu, e até a próxima. Tchau, tchau!